A volta do Cuca foi levantada depois daquela atrapalhada de ontem de o Corinthians tentar a contratação de um técnico que não poderia assumir no Campeonato Paulista. E aí vamos olhar para quem pode ser contratado, se faz um brainstorm e obviamente os técnicos que estão desempregados o nome aparece. A informação que eu tenho, e essa informação foi afirmada a mim pelo Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians em ONG, é que o Corinthians não procurou o Cuca. A rádio Itatiaia, o Cuca disse que não foi procurado. Então, é claro que nesse momento em que a gente apura troca de técnico, as coisas mudam muito rápido. Queria lembrar que no depois do jogo do domingo, o Augusto Melo disse que o Mano era o técnico até 2025. Então, às 18 horas e 12 minutos do dia 6 de fevereiro, o Cuca não foi procurado e o Corinthians não procurou o Cuca. Essa é uma informação ventilada que a gente aqui no UOL não tem informação. O que o UOL publicou, o Samir Carvalho publicou, se não me engano, é que alguém do Corinthians, ou pessoas da direção, perguntariam às organizadas se elas aceitariam esse nome, isso pode ou não pode acontecer, para sentir a temperatura e, eventualmente, de fato, eles trocarem de ideia. Mas, por enquanto, a informação nossa aqui do fim de papo, essa informação que eu tenho, Renato, entretanto, apesar disso, e a gente está consultando aqui a torcida do Corinthians, é que as organizadas, de novo, voltaram a mostrar o seu poder. Eu usei uma figura de linguagem mais cedo lá no CNPJ, e já usei aqui também em outras lives, a Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do Corinthians, é o centrão do Corinthians. Ela participou ativamente da gestão do Ilho Monteiro Alves, e ela participa ativamente desse começo de gestão e eleição do Augusto Mello. Eu mandei no nosso grupo do WhatsApp, vou pedir enquanto o Renato falar para a gente ir postando, postes da Gaviões, da campanha, apoiando o Augusto Mello, quando houve a ruptura com o do Ilho. Dias da eleição, houve uma ruptura com o do Ilho, e uma aproximação com a chapa do Augusto Mello. Eu imagino que isso aconteça em outros clubes, em menor e maior tamanho, mas isso num começo de gestão, que já está tão atribulada e com decisões tão questionáveis, não enfraquece ainda mais a cabeça dessa operação, que é o Augusto Mello, Renato? Ah, sem dúvida, Marília. Eu acho assustador que uma facção de torcida tenha tanto peso nas decisões do clube. O que se sabe é que foi a Gaviões também que exigiu a demissão do Mano. Se a gente lembrar, na véspera do Mano ser demitido, depois do jogo, depois da derrota para o novo Luzantino, o Augusto Mello deu entrevista dizendo que o Kuka continuaria. Aí a Gaviões foi lá e disse, não, não pode continuar, não queremos que ele continue para bolas. Então, bota um cara da Gaviões para ser o presidente do clube. Vamos acabar com os intermediários. Porque, olha, eu não vejo isso em nenhum outro clube. Claro que as organizadas têm força. Agora, uma organizada ser praticamente a dona das decisões mais importantes do clube, como acontece com a Gaviões e com o Corinthians, eu não vejo. Você lembra que a Mancha Verde, que é fortíssima no Palmeiras, bateu de frente com a Leila e a Leila peitou. E não aconteceu nada. E o Palmeiras continuou ganhando. Então, eu acho muito grave você ver um presidente do Corinthians pautar todas as suas decisões pelo que a Gaviões da Fiel quer. Então, a história do Kuka, o fato de não ter havido contato ainda, eu acho menos significativo, Marília. Porque a gente sabe que isso aí, de repente, um intermediário chega lá, diz, mas não pode falar, tá. Não estou dizendo que o Corinthians vai contratar o Kuka. Estou só dizendo que o fato dele não ter sido contactado oficialmente e o Corinthians dizer que não contactou, para mim, é pouco importante. Até porque se mente desembragadamente nesse tipo de... Renato. Oi, fala. E é praxe você vazar o nome para ver como as pessoas reagem e aí depois, sim, tomar uma atitude. Claro, claro, também, também. Olha, vamos ouvir a Gaviões sobre o Kuka. O nome do Kuka, consultado ou não consultado, já está na boca do povo. Já estou, o Kuka... E como a concorrência é muito fraca, eu não duvido nada que ele ganhe mesmo, a nossa enquete, como está ganhando. E a Gaviões, se chegar para o Augusto Melo e disser queremos o Kuka, o Augusto Melo vai levar. Agora, o que, independentemente de acertar ou não acertar, eu acho que é um erro. Eu acho que o Kuka, realmente, essa história de que anularam o julgamento, para mim, não muda nada. A minha visão sobre o caso, eu acho que o Kuka errou, e errou muito. Enquanto ele não pedir desculpas por isso tudo, ele, para mim, é uma carta fora do baralho. Mas, no nosso futebol, a gente sabe como é que as coisas são. Mas aí fica aquela coisa, eles estão soltando uma opção de nomes. Falaram até no Milito. Depois falaram no Antônio Oliveira, português, que treinou já... Está no Cuiabá, o Antônio Oliveira. Teria que pagar a multa recisória dele. Enfim, o Corinthians está perdido. E eu acho que ele está perdido, principalmente, porque ele baseia as suas decisões no que a Gaviões da Fiel quer. Isso não faz o menor sentido. Eu não conheço nenhum outro clube em que haja um centrão, como você chama, ou seja, uma única facção que tenha tanto poder no clube. A Gaviões da Fiel tem no Corinthians. Então, pulando de um presidente para o outro. Quer dizer, não é questão de uma inclinação ideológica, de paixão clubística, não. Todos eles têm medo da Gaviões da Fiel. E a Gaviões da Fiel aproveita isso para impor a sua vontade. Eu acho que a chance de dar certo é mínima. É mínima. E eu, repito, não vou me espantar se, apesar disso tudo, o Cuca acabar sendo o treinador do Corinthians. Falei isso ontem aqui. Olha, olha o Cuca. O Cuca agora já vai ter gente que vai dizer que ele não é culpado de nada, que ele foi inocentado. Não foi. anular o julgamento. É outra coisa. Mas, quando se quer torcer a verdade, você torce a seu bel prazer. Eu acho muito preocupante, cada vez mais preocupante a situação do Corinthians. Está fazendo o dever de casa direitinho para cair de novo. Ouçam o que eu estou dizendo. Olha, eu vou pegar um fôlego aqui, agradecer o superchat do Arthur, dizendo que não dou uma semana para o Mourinho ser consultado para o nosso Corinthians. Uma boa semana para vocês. Ele é legal, hein? Pois é. Isso é legal. Mas eu vou pegar um pedaço deste programa, porque eu estou testando a minha saúde mental loucamente aqui. O Renato está de prova diariamente comigo aqui. É um burnout de Corinthians. Mas a minha amiga, Maria Rita, maravilhosa, está assistindo essa live. Então, Maria Rita, chamo, vem me visitar. Está aqui em São Paulo, puxando o bloquinho. É linda, maravilhosa. Está assistindo a nossa live, porque ela está preocupada com o nosso Coringão, Mili. A Maria Rita? Espera aí. A Maria Rita? A filha da Riz? O nome é nome. Ah, que barato. Ela é madrinha do... E mãe do corintianíssimo Antônio. Antônio, músico de Brasília. E madrinha do meu filho mais velho, o Frederico. Ela está assistindo, preocupada com o nosso Coringão. Eu vou tentar. Eu sei que é um assunto muito corintiano, mas rapidamente. Eu chamei a Gaviões de centrão, porque principalmente, não é de agora, mas principalmente na gestão do Ilho e agora na gestão, como é gestão Augusto Mello, ela está funcionando como centrão. Fiz essa metáfora da política, porque é necessário compor com a Gaviões. A Gaviões não decide tudo para a temperatura do estádio. Ontem, houve uma reunião na Gaviões. Uma reunião da Gaviões, não uma reunião do Corinthians na Gaviões. Uma reunião de conselho da Gaviões, em que o Rubens Gomes participou. Ele participa de reuniões da Gaviões. Participava quando era da oposição também. E nesta reunião para assuntos da Gaviões, houve dedo retinho, como eu brinquei, para cobrar algumas coisas que estão erradas até aqui. A Gaviões tinha membros da Gaviões numa das chapas ao Conselho do Corinthians que participou da eleição. Arquibancada 45, essa chapa. Arquibancada 85 é uma chapa de sócios do Corinthians que são de organizadas, não só da Gaviões, que tentavam lugares no Conselho. Ela não foi eleita, mas há membros de organizadas em outras chapas que foram eleitos. Mas essa é uma primeira tentativa de ter um poder da arquibancada dentro do Conselho do Clube nessa última eleição de novembro. Essa chapa apoiou o Augusto Mello, porém, não foi eleita entre os 200 conselheiros que foram eleitos. Estou colocando aqui, Miri, porque eu acho democrático a torcida organizada a participar. Ela é um ator importante da vida do clube, principalmente clubes que estão fechados, têm tão poucos sócios, e que o torcedor de verdade não tem nenhuma voz dentro da direção. Mas salta aos olhos que, num momento como esse, de novo, a gente veja a importância da opinião da Gaviões. Sim. Eu também acho, Marília, eu concordo com você. Eu acho que deveria ser uma participação formal. Faz um conselho de torcedores organizados. E coloca lá torcedores desorganizados também. Faz um conselho... O Corinthians não se orgulha tanto da torcida que tem, chama essa galera para participar. Não só sócio e torcedor. Torcedor não é sócio. Esse nome é pavoroso. Chama, organiza isso. Faz a torcida chegar junto. A torcida... A Gaviões e as demais organizadas do Corinthians, elas têm um papel histórico, sim. Não só no futebol, na democracia, na luta contra a pandemia. Foram também para as ruas dizer que estão falando que fiquem em casa, mas a classe trabalhadora não está podendo ficar em casa no começo da pandemia. A gente é entregador, as enfermeiras, a gente está na rua, a gente precisa da vacina, a gente precisa de máscara. Então, há dentro das torcidas organizadas gente boa e gente ruim, como tem no meu condomínio, como tem em qualquer lugar, em qualquer lugar. Você vai encontrar gente boa e gente ruim. A questão é organizar esse poder opinativo. Chamar junto oficialmente, formalmente. E não é o que acontece. O que a gente fica sabendo é na surdina. E aí fica estranho. Essa enquete, Marília, talvez é uma sugestão. Poderia ser, o nome poderia ser, quem vai ser o próximo milionário? Porque quem chegar não vai conseguir arrumar a casa. A casa desse jeito que está, pegando fogo, estão chamando para um jantar, vai sentar na mesa com tudo, aquele meme do cachorrinho que está vendo, tudo pegando fogo em volta, sabe? É isso que está o Corinthians. Agora, Miriam, só uma coisinha, só uma coisinha. Eu acho legal a ideia, acho boa mesmo, a ideia de você passar a ter um conselho de torcidas. Mas isso é diferente de você ter uma única facção de torcida mandando e desmandando no clube. Deve ter de 200 outras torcidas organizadas no Corinthians. Entendeu? O Flamengo tem a Urubuzada, a Charanga, a Flá Jovem, enfim. Só que no Flamengo não existe uma única torcida tão dominante. Agora, no Corinthians, pelo visto, por ter a Gaviões, a Gaviões manda e desmanda. E tem outra. São tantas torcidas organizadas que tem a torcida LGBTQIA+. Chama também. Dá um peso para todas. Traz para o jogo. E faz uma outra ideia que eu tenho faz tempo, faz um conselho de notável. A Sueli Carneiro é uma corintiana notória. A Dianila Ribeiro é outra. Traz para dentro. Vamos ouvir. A Maria Rita está vindo para o programa. A Maria Rita. Exatamente. Traz para dentro. Faz um conselho. Ouve. Saídas alternativas para o Corinthians voltar a ser o time do povo. O Corinthians deixou de ser o time do povo. A gente precisa encarar essa dura realidade. Um time do povo não chama torcedor de sócio. Começa daí. Pois é, Júlio. A minha apuração aponta para o seguinte. Então, depois da tentativa fracassada de contratar o Zanardi, o Corinthians foi para o mercado sem norte. aparentemente, eu sei que a fotografia para quem está fora do clube, a aposta no Zanardi seria um cosplay de Carpini no São Paulo. E eu posso afirmar que não é. Não é uma cartada de um técnico que fez um bom trabalho no Campeonato Paulista do ano passado. Não é porque ele ganhou do Corinthians há 10 dias pelo São Bernardo, 2 a 0. Não é essa a cartada. É uma cartada na confiança. Essa é uma gestão que está tentando se livrar até, às vezes, de forma exagerada, de tudo que veio no passado. E há desconfiança de tudo. A desconfiança de Arapongagem Mambembe, como no começo. Todo mundo que foi de outra gestão está sendo tirado do dentro do clube. E o Zanardi trabalhou com Augusto Melo na base do Corinthians quando Augusto Melo foi da base do Corinthians. Então, para quem de fora pensa, e acho que isso pode até entrar no pacote, mas pensar no Zanardi tem a cartada da confiança. Depois de não contratar a cantada de confiança, agora se olha para o mercado de uma forma muito genérica. Então, a primeira informação que eu tinha era de um técnico brasileiro que foi apontado pelo Seafood, baseado nos jogadores que o Corinthians tem, porque não adianta agora fazer outra reformulação. O Corinthians não tem ponta direita, o Corinthians não tem ponta esquerda, o Corinthians agora tem dois centroavantes, tem que pegar um técnico que trabalhe com os jogadores com essa característica. Tem um nome brasileiro que eu sei que tem. E agora também há a possibilidade de negociação com o Antônio Oliveira, que é o técnico do Cuiabá, cuja diretoria é amiga da diretoria do Corinthians. O dono do Cuiabá, da SAF do Cuiabá, tem boas relações com o vice-presidente do Corinthians. Qual é o caminho, entendeu? É nenhum caminho? É aleatório? Ou é vai no Cifute? Porque se tem uma coisa que nessa gestão funcionou em 33 dias é o Cifute. Eu gosto das contratações do Corinthians. Acho que elas foram pensadas antes de virar o ano e elas foram bem pensadas. Acho o Félix Torres uma boa contratação. Acho o Ranieri uma boa contratação. Ainda não jogou, mas acho o Rodrigo Garro um potencial bom meia jogador. Então acho que o Cifute está funcionando. Talvez se eles forem na do Cifute eles acertem. É muito difícil imaginar qual o caminho. Eu acho que o Zanardi era até um bom caminho para o Corinthians. O Zanardi fez uma campanha no Campeonato Paulista, atenção, né? Melhor do que a do Carpini com a Agua Santa. É que aí chegou o Mata, o Agua Santa empatou dois jogos, passou nos pênaltis, chegou na final, o São Bernardo perdeu por 1x0 para o Palmeiras. O Zanardi faz um bom trabalho há um bom tempo no São Bernardo. Não seria um nome absurdo, não. A questão é o Corinthians já tentou, o Corinthians está parecendo muito ele está lembrando muito o Internacional dos últimos anos em questão de escolha de treinador. São muito erráticos os nomes. São treinadores que não tem nada a ver um com o outro. As decisões são erráticas, não os nomes, lógico. Então, você pega um jovem promissor, demite e contrata um veterano. Aí demite e contrata um estrangeiro. Aí demite e contrata um jovem não promissor. Aí demite e contrata um ex-jogador. Aí demite e contrata... Quer dizer, não tem nenhuma lógica no que está sendo feito no Corinthians. Nenhuma lógica. Independente de mudança de diretoria ou não. Com a passada e essa, no momento em que você ventila nomes que não tem nada a ver, porque o Antônio Oliveira não tem nada a ver com o Kuka, que não foi ventilado pela diretoria, como já ficou claro, mas é um nome vazado, um nome discutido. E o Mano, convenhamos, era um nome que agradava a atual diretoria do Corinthians. O Mano foi contratado no ano passado, independente do resultado eleitoral, certo? Estava todo mundo de acordo. Uma chapa, outra chapa, a antiga chapa, o meu chapa, os chapados. Estava todo mundo feliz com o Mano. Então, se essa diretoria estava feliz com o Mano e de repente parte para o Zanardi, de repente parte para outros nomes, mostra que não há lógica alguma. Você perguntou, qual seria o caminho? Eu acho que vários desses caminhos que o Corinthians tentou traçar poderiam dar certo. O Silvinho, por exemplo, vai disputar a Eurocopa daqui a três meses. Vai jogar lá com a Espanha, vai jogar com a Itália, vai estar aparecendo no mundo inteiro. O Silvinho, na minha opinião, não deveria ter sido demitido. Vários desses nomes que passaram pelo Corinthians poderiam ter tido mais tempo. e são caminhos que poderiam ter sido viáveis. A questão é, hoje, Marília, o mercado não confia no Corinthians em termos de grana. Isso tem sido muito falado nas últimas semanas. Os juros são maiores. O mercado de profissionais também não confia no Corinthians. Ninguém acredita que vai chegar no Corinthians. É que você não fecha as portas, você não deixa passar uma oportunidade como essa, porque vai que dá certo. Se dá certo, seu nome está feito e você entra no mercado de uma maneira mais poderosa, principalmente técnicos mais jovens que atualmente. Mas ninguém, nem os profissionais de futebol confiam mais no Corinthians. O Corinthians deixou de ser um lugar, como ele foi na década passada, em que você via uma linha de trabalho. Eu não tenho resposta. Qual é a linha para o Corinthians? Eu apostaria um técnico de nova geração, conhecedor de futebol, mas quem é que vai bancar? Eu não sei. Sinceramente, eu não acredito que ninguém banque.